Música Vamos queridos, vamos Você me assiste no café da manhã, hein? Vamos Vamos simbora, porque senão em dois minutos não vai o passeio Quer comer o passeio? Vamos, levanta, bora Por que tava chorando? Querido, hã? Vamos, gente O rapaz tá aqui Vamos, vamos Vocês vão Vai comer ou vai? Cinco minutos, amigo Nossa, tá triste, tá pelo menos É o que? Vai Come logo que tem que ir embora Eu tô feliz demais Você tá saindo pelos olhos A minha felicidade Eu tô chorando Olha, agora você Vou falar um negócio aqui Muito feliz com você Você realizou seu sonho Nesse Abriu uma orquestra Você viu, amigo? Ontra de noite Foi, foi Aqueles roncos? Não Ele agora faz parte de uma banda Que banda? Não Foi a banda Não era eu, não 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 era eu, não Não, bicha Era você Era você Eu me acordei com seus roncos Foi você Calma, eu? Olha, com alto tune Olha Veja minhas stories Eu procuro o nome desse ronco Olha a voz, é a voz dele Que voz, é um ronco Foi você Graciela adiante Vou me estressar, viu? Falta cinco minutos, minha brother Bora Cadê seu marido? Atenção, atenção Se vocês não descerem agora Vão perder o passeio Ele tá aqui Oi Agora sim Comprovou que ele é hétero, né? Porque um homossexual Não dá um ronco Daquela, não Pra vocês terem noção Exatamente Duas horas da tarde Onde vai? Duas da tarde Ó Parece que tá de madrugada, meu irmão Duas horas da tarde Caralho Duas horas da tarde Ó Olha o céu Uma flecha de luz não tem Ó, pra isso aqui Da casa do vizinho Isso aqui Era Eu não sei se era um carro Não sei o que Negócio de madeira É pra isso Meu irmão Ó, a gente já tá fofinha Tá vendo? É que foi de ontem Que quando não é do mesmo dia Elas ficam dura, dura Como é que pode, né, véi? Como é que pode? É o carro Olha Passado Olha As árvores O sapato foi tudo Viu o que o réu deixou? Não é chato como bota pra colocar Na casa Primeira alma que eu vejo Viva Descongelada Aqui nessa rua Ia me bancar a peste aí Com esse besouro dele Pra cima e pra baixo Olha Seriosa pra olhar o povo novo É não, a gente tá brincando Que bom dia Que bom dia Tá vendo? Não dá esse bom dia aqui, Graciele Que bom dia Mas é bom dia pra quem me segue Boa noite, querida Boa tarde, meu filho Eu quero ser três horas da manhã Da tarde Como é que pode ser três horas da tarde Eu fico chocado com isso A noite, né Entendeu? Parece que o dia tá amanhã sendo agora Mas sabe o que é mais foda? É que não vai ter mais sol hoje Você sabe Foi só uma hora E não vai ter mais sol Só pra você entender, minha filha No Brasil deve ter um sol pra cada cabeça No Brasil deve ter um sol pra cada cabeça Graciele Graciele Tá feliz, né, vampiro desgraçado? Tá no seu habitat natural O pessoal tá sentindo frio Eu não tô sentindo frio A gente sabe Seu coração é frio, congelado Igual essa montanha de gelo É o Nivan É o Nivan, cara Sempre Sempre, velho É o vídeo na hora, tem que esperar, né Olha como tá respondendo, sabe Amiga, adiante Gente, uma coisa sobre inglês Deu dor de barriga, sério Eu falei do Nivan, deu dor de barriga Uma coisa sobre inglês Eu viajo há bastante tempo Os meninos sabem Eu entendo Não porque eu sei falar inglês Porque eu decorei muita coisa Só que eu fico com vergonha De falar quando tem gente Quando tá só aí o Lucas A gente desenrola Sabe Não é que eu sei conversar Mas é tudo decorado Então Um dos motivos de eu me mudar pra São Paulo Acredite É pra poder Melhorar meu inglês Porque eu vou ser mundial Literalmente A América vai me conhecer Podem anotar isso aí A América vai me conhecer A América vai me conhecer Eu quero ir com o Cacá. Tá bom, bora. Ah, eu vou bater na filha! Vamos, Dani. Vamos. Dani, vamos. O seu tempo, querida. Quem vem comigo? Todos nós. E aí, tô melhor? Deu uma melhorada? Tô melhorando, depois do remédio eu tomei. E você tava com o que? Tava com férias. O Juan chegou lá, todo preocupado, tendo remédio pra você de madrugada. Ele foi lá, depois na cama, me acordou e me deu remédio. Aí depois eu dormi. Eu tava dormindo já. Aí ele me acordou e me deu remédio. Tava muito suado, aí se eu tomei, né? Vai se acordar se eu tomei. E um pouco de febre também, anoche. Mas é por causa do frio quente, pô. Frio quente, né? A gente sai do frio, aí tipo... Eu saio do frio, mas entro quente em casa. E eu não sei que milagre, porque eu acho que eu adoeci antes de vir pra cá. E tomei muito soro. Eu também. É. É, fala as coisas... Eu quero ser o palmo andado. Tudo que você manda falar, ele fala. Sim, mulher, ele tá pagando a viagem aqui, o palmo é dessa vez. Amigo, você é que tem um capacete que tá na cabeça do Álvaro? Capacete, cabeça do Álvaro, tem. Amigo, agora sem resenha. Tem que ver mesmo se tem, de verdade. De coração. Eu tô achando que vai caber, nós achamos de pequenininho os capacetes. Ah, meu Deus. Mas ele já protege. Minha orelha. Vamos, gente, termina aí rapidinho pra gente ir. Eu queria fazer cocô. Gente, Graciela, ele quer cagar. Não. Quero mesmo. Você quer cagar na neve. O tolete quer fazer. Você precisa vir aqui. Cagar ali. A gente quer te ver. Nós somos um pro outro. Vem cagar sim. Vamos conseguir. Ela quer cagar na neve. Não tem que encher com um boneco. Cague aqui. Gente, rapidão, antes de ir. Graciela quer fazer cocô. Para, Carlinho. Galera, Graciela quer cagar. Sorvete de chocolate. Você quer cagar na neve. O tolete quer fazer. Você precisa me ouvir. Cague aqui. A gente quer ver. Vou botar pra você comer. Ah, eu não gostei. Você não sabe brincar, não. Sempre a Univeira. Entalou o capacete na cabeça dele. A astronômica. Você viu a Univeira. Caralho. Uma hora, parceiro meu. Mas a cabeça do alvo é grande demais. Eu não vou pegar o capacete mesmo. As coisas também quer pra ele, né? Eu não vou pegar o capacete. Tudo, tudo sempre tem que ser por no infante. Ah, senhora, eu tenho que agradecer. Que a senhora não estava programada na viagem. Mas eu estou aqui. A gente mandou com o seu mano. A gente mandou com o seu mano. A gente mandou com o seu mano de antecedência a numeração das roupas, dos capacetes, das luvas. Aí a senhora chega de paraquedas e pega a minha roupa. Você vai ter que engolir. Que climão. Dani, ela quer cagar, meu amor. Quando sai, ainda está pôr a mina todinha. Vai constipar. Oxe, olha a Elfa. Ela foi indo embora. Olha a Elfa. Então ela tem outros bicos, né? E ela vai de Hilux, né? Antigamente não era assim lá nas historinhas. É uma empoderada passada. Olha, voltando. Gente, esse capacete não é do Álvaro não. Estou achando o meu rostinho muito pequenininho. Amigo, aí o meu que nem entrou. Não estou brincando. E aí o meu rostinho muito pequenininho.